O que é o Dr. Rodrigo Sanches Garcia? E aí a gente vai chamando para as apresentações, para poder o pessoal ficar sentado aqui de costas para a apresentação. O Dr. Rodrigo Sanches Garcia é biólogo e mestre em diversidade biológica. Atua no aeroporto de Joinville desde 2011. Ele trabalha na Infraero. Vou aproveitar então, já apresentar o Dr. Rodrigo Sanches Garcia e depois passo a palavra para o Paulo. O Dr. Rodrigo é promotor de justiça, atualmente desempenhando funções junto ao Grupo de Atuação e Defesa do Meio Ambiente, o Gaema de Campinas. Vou passar a palavra para o Paulo. Bom pessoal, boa tarde. Então, sou membro da comissão também, fui incumbido aí de fazer a mediação dessa mesa redonda. E eu acho que a gente colocar aí para os nossos participantes da mesa algumas questões aí para a gente discutir. E tentar responder durante as apresentações de vocês e depois também a gente continuar discutindo. Então, algumas questões balizadoras aí para essa mesa redonda e que alguns pontos são um pouco controversos, né? E principalmente aí a gente tem alguns problemas, inclusive de definição de responsabilidade. O que acontece na ASA é de responsabilidade de quem, quem que tem que atuar. Então, três questões aí. Então, a primeira, quais os papéis dos stakeholders presentes na ASA? A segunda, legislação existente define de forma correta as responsabilidades, né? Será que essas responsabilidades estão bem definidas e são bem entendidas e até cumpridas? E uma terceira questão aí, como podemos melhorar a interação e o caminho das informações, né? Como que a gente melhora também o caminho dessas informações? Por quem que a gente passa, né? A gente teve a excelente palestra também do Doutor Norato, né? Acho que esclareceu algumas dúvidas aí. E aqui eu acho que a ideia é justamente esclarecer um pouco mais. Então, por isso que o Rodrigo vai começar, né? Com a palestra e depois vamos ter outros membros aí, inclusive de stakeholders. E eles vão, a ideia é justamente a gente apresentar como que funciona a NASA e o mais o que a gente pode melhorar. Bom, Rodrigo, por favor, então, passo a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado aí pelo Henrique e pela Mariane para apresentar um pouco da visão que o Ministério Público tem sobre essa interação do aeródromo do NASA. Eu participei, já venho participando há dois anos da Ecotrans, que é um evento que tem sido importante para divulgar a questão dos acidentes que envolvem fauna, né? Nos diversos tipos de rodovia. E foi quando começou a despertar essa questão do aeródromo, né? E do risco de colisão de fauna e dos riscos que eles eventualmente possam ocasionar. Uma breve explicação. Eu faço parte de um grupo do Ministério Público de São Paulo que ele tem uma finalidade regional. Ou seja, nós atuamos dentro do que nós chamamos de unidade de gerenciamento de recursos hídricos, que são bacias hidrográficas. No caso específico do estado de São Paulo, nós temos 22 unidades de gerenciamento, né? 22 grandes bacias hidrográficas. E em 10 existem gaemas. O único que tem dois gaemas na mesma bacia é o PCJ, que é o grupo que eu atuo lá em Campinas, com uma responsabilidade de 24 municípios. E com cada um desses grupos tem uma reunião de diversos municípios. E esse é um assunto que a gente está se interessando por participar e por tentar entender de que forma ele pode ser melhor trabalhado, na medida em que, como é possível ver, são áreas regionais e todas essas áreas têm diversos aeroportos em funcionamento. A ideia de conversar um pouco dessa interação, o tempo que não foi passado, é um pouco definir a questão do meio ambiente. Para a nossa Constituição Federal, no artigo 225, o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, ele é um bem comum do povo, portanto, ele é um bem de todos, difuso, essencial a sadia qualidade de vida, portanto, ele, como direito difuso, coletivo, ele tem uma proteção que é necessária tanto para as presentes como para as futuras gerações. Nesse aspecto, a proteção do meio ambiente na questão do aeródromo, ela entra não só na segurança da vida humana, como também na questão da proteção da fauna. E esse trabalho que o professor Marcelo apresentou é extremamente importante, na medida em que ele mostra para a gente que nós podemos também, dentro desse trabalho, desculpa, professor Renato, nós podemos também fazer a proteção da vida animal. O artigo 191 da Constituição Estadual de São Paulo, ele vai determinar da mesma forma que a Constituição Federal, que o Estado e os municípios devem, providenciarão com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural. E aqui eu quero chamar a atenção para a melhoria do meio ambiente artificial. O meio ambiente, quando nós falamos em meio ambiente, nós temos a tendência de achar que o meio ambiente é somente a natureza que nós vimos, ou seja, água, ar, terra, mas o meio ambiente também atinge o chamado meio ambiente artificial. E essa proteção que a nossa Constituição Federal ou Estadual traz, ela também implica na proteção do meio ambiente em harmonia com o desenvolvimento social e econômico, que é exatamente algo que a gente está discutindo aqui do ponto de vista de colisão em fauna. Portanto, o meio ambiente, nós vamos ter aí um meio ambiente natural, que é o que normalmente a gente associa a palavra meio ambiente, e vamos ter aí também um meio ambiente artificial, cultural e do trabalho. Mas, especificamente, o que nos interessa aqui é o meio ambiente artificial, ou todo aquele meio ambiente que é criado pelo homem, toda a construção criada pelo homem nada mais é do que um meio ambiente artificial. E aí eu coloquei, para a gente pensar, e aqui acho que é um fórum de discussão, essa interação do operador do aeródromo. As várias restrições que estão colocadas na lei federal que estabelece essa proteção da fauna, ela vai colocar o operador do aeródromo como órgão, entidade ou empresa responsável pela administração do aeródromo, vai colocar a autoridade municipal como a autoridade responsável por criar restrições especiais na ordenação e no controle do uso e ocupação do solo urbano, segundo o Plano Nacional de Gerenciamento de Risco de Fauna. Esse é um aspecto extremamente importante nessa discussão da questão da responsabilidade envolvendo colisão de fauna. Porque, pela Constituição Estadual, a responsabilidade pelo ordenamento territorial é do município, ou seja, cabe ao município criar as normas que estabeleçam a forma de crescimento ou a forma do ordenamento territorial do seu município. Então, o Plano, o Programa Nacional de Gerenciamento de Risco de Fauna, ele vai trazer restrições à autoridade municipal. A autoridade ambiental, na medida em que vai trazer restrições especiais ao licenciamento ambiental e atividades de fiscalização e controle e as restrições estendidas às propriedades rurais localizadas na ASA. Dessas várias entidades que são responsáveis pelo gerenciamento, por participar, por estarem restritas ao Plano Nacional, ao Programa Nacional de Gerenciamento de Risco de Fauna, na minha visão, a mais importante seria a autoridade municipal. Na medida em que ela cria as normas e ela cabe a ela a determinação da forma de uso e ocupação do solo do município, é a autoridade municipal que teria que aplicar dentro dos conceitos de regras de normas internas do município as formas de proteção do aeródromo. E aí, lá no Gaema, a gente faz uma análise desde 2007, os municípios passaram a ser obrigados a elaborarem os seus planos municipais de seriamento básico. Pela legislação federal, que é essa lei aqui, a 11.445, o seriamento básico tem quatro vertentes, que é esgotamento sanitário, distribuição de água tratada, resíduos sólidos e a questão da drenagem urbana. No caso dessa outra lei que estabelece o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, na verdade, essa lei trata da política nacional de gerenciamento de resíduos sólidos, o município pode ter a opção ou de tratar a questão dos resíduos sólidos dentro dessa lei de saneamento básico, como ele pode tratar separadamente numa legislação à parte, ou seja, num plano municipal de gerenciamento de recursos sólidos, por autorização dessa lei 12.305. E eu estou chamando a atenção nessa interação entre o plano de gerenciamento, mas a política nacional de gerenciamento de risco de fauna mais especificamente, é que esse plano ou a política nacional ela deve conversar ou deveria conversar com essas outras duas legislações que nós temos. Lá no Gaema a gente faz essa análise desses planos municipais de saneamento básico e desses planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. E em nenhum momento essa legislação, essas duas legislações faz qualquer referência à questão dos atrativos de fauna em relação à existência de aeródromos. Ou seja, não há a partir da política da lei nacional de gerenciamento de risco de fauna de 2012 uma conversa entre os sistemas legislativos aos quais justamente buscam proteger a operação do aeródromo dentro da ASA em relação aos processos atrativos de fauna. Então, o que nós temos percebido analisando os planos municipais da minha região, que são 24 municípios, onde eu tenho vários aeroportos envolvidos, nós não diagnosticamos dentro dos planos municipais de saneamento ou dentro dos planos municipais de resíduos sólidos, dentro dos quais um dos elementos do plano municipal de resíduos sólidos é a identificação de locais inadequados de disposição de resíduos sólidos. Ou seja, esses instrumentos de gerenciamento de resíduos ou de saneamento, eles não tratam ou não trazem qualquer tipo de menção à questão da proteção do aeródromo. Embora, nós vimos no slide anterior, há uma restrição pela política nacional, pelo plano nacional de gerenciamento de risco de fauna para a autoridade municipal que vai elaborar essas leis. A visão que a gente tem tido e algo que aqui me parece que tem sido um dos questionamentos que tem sido colocado na mesa nesse evento é justamente como que a gente vai tratar essa interdisciplinariedade entre essas legislações. No caso do plano municipal de saneamento básico, existe uma previsão legal de que esse instrumento, embora ele valha para 30 anos, ele tem uma revisão periódica a cada quatro anos. E aí ele vai estabelecer a questão da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos como um conjunto de atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Ou seja, exatamente esse plano municipal é que vai cuidar dos processos atrativos de fauna. O plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos também tem um processo de revisão a cada quatro anos. E nós vamos ter no plano diretor do município a revisão a cada, no mínimo, a cada dez anos. Além dessas três legislações que eu estou chamando atenção, nós também temos a lei de uso e ocupação do solo, que ela deve ser revisada em regra com o plano diretor, apenas para a gente nivelar conhecimento. A lei de uso e ocupação do solo, ela que vai estabelecer quais os tipos de construções, ou tipos de atividades comerciais, industriais ou residenciais que eu vou ter nas áreas determinadas do plano diretor. E aí, por que nós estamos chamando a atenção disso? Porque um dos mecanismos que nós poderíamos aperfeiçoar essa interação do operador do aeródromo dentro da ASA seria fazer com que essas legislações se conversassem. Hoje, pelo menos do que a gente tem avaliado, do que a gente tem analisado desses planos municipais, não existe, mesmo naqueles municípios que possuem aeroportos, aeródromos, nós não estamos vendo a interação dessa legislação federal conjuntamente com essas legislações municipais que vão exatamente evitar que haja dentro daquela área da ASA a interação ou os focos atrativos de fauna. Então, é preciso que a gente pense em como dentro desses processos de revisão periódica que essas legislações impõem ao administrador municipal em pensar em como que nós podemos inserir a proteção dos aeródromos ou a interação do operador do aeródromo dentro dessa legislação. uma das sugestões que a gente entende que possa ser feita é a sobreposição de mapas da ASA ao plano diretor. O plano diretor ele que vai estabelecer aonde que eu posso ter cada tipo de atividade dentro da minha área urbana do meu município. Ele vai estabelecer aonde a área urbana aonde a área de expansão urbana aonde a área de proteção de recursos naturais dentro dessas áreas. Qual é a área passível do município em que eu possa construir um aterro sanitário? Qual é a área no plano municipal de gerenciamento de recursos hídricos? Qual é a área aonde eu tinha ou ainda tenho o meu lixão municipal? Aonde eu tinha o lixão existe ainda ele está desativado mas ele é uma área potencial de atrativo de fauna. Portanto é preciso que o administrador municipal tenha e conheça dentro da legislação municipal que é onde ele vai fazer o seu planejamento de uso territorial urbano ele tenha conhecimento da existência da ASA. Hoje na prática o que acontece quando se vai fazer algum ou quando se pede o licenciamento de um empreendimento você solicita essas informações ao administrador público. Mas é importante que ao elaborar essas legislações ou atualizar essas legislações municipais o administrador público possa ter ou deva ter já o conhecimento prévio da área de interferência da ASA uma área de 20 km ela vai se sobrepor muitas vezes a vários municípios dependendo da área de sua interferência. Então uma das sugestões seria que nós tivéssemos uma geração de mapas de sobreposição da ASA aos mapas de plano diretor algo que hoje não é feito se eu pegar os mapas que instruem um plano diretor de um município ele não mostra essa área de interferência do aeródromo naqueles municípios que de alguma forma estão com interferência na ASA ou seja nós precisaríamos ter aí essa a geração desses mapas para essa interferência eu queria só fazer uma sugestão aqui a gente vai ainda discutir na mesa mas eu vim conversando conversei com o Henrique um pouco antes do evento e eu entendo que um evento como esse que é o primeiro evento que está sendo realizado com essa temática ele tem que sair mais do que discussões e entendimentos ele teria que sair com proposições e uma sugestão que eu fiz a ele que ao final do evento a comissão organizadora pudesse elaborar algum documento com conclusões do evento para encaminhar pelo menos para registrar e para encaminhar para as autoridades que tenham competência para modificar essa realidade aquilo que o professor Renato disse há pouco quer dizer talvez seja uma das demandas a criação de um laboratório ou equipar um laboratório com essas características seja uma das demandas uma outra demanda do ponto de vista legislativo que é a minha área de trabalho seria exatamente inserir naquelas duas legislações que a política nacional de saneamento básico a política nacional de resíduos sólidos e na questão do plano diretor a obrigatoriedade do município ter a delimitação nos seus mapas de uso do solo e no seu plano diretor da área da ASA porque isso vai impactar diretamente nos riscos de atrativos de fauna que nós estamos discutindo então fica aqui uma sugestão para que a gente possa ao final do evento elaborar um documento com proposições simples mas que possam ser encaminhadas e possam buscar gerar uma alteração efetiva da realidade que a gente está discutindo aqui obrigado bom pessoal eu quero apresentar então a Lorena a mestre Lorena e Silva de Almeida e Sarmento ela é bióloga mestre em zoologia atua no gerenciamento do risco da fauna no aeroporto internacional de Belém sendo representante aqui da Infraero na comissão de gerenciamento do risco da fauna nos aeroportos de Belém ali então peço que vocês recebam a nossa nova palestrante e acho que é melhor você nos receber tá boa tarde pessoal boa tarde então qual que é a ideia dessa apresentação é demonstrar qual o papel do operador aeroportuário na interação da ASA certo e a intenção é mostrar o que a Infraero tem feito em relação a essa interação e quais as dificuldades que a gente tem passado justamente por conta de as vezes falta da interação né do operador com stakeholders ou então dentro das próprias prefeituras a gente percebe dificuldade deles tratarem dentro dos próprios órgãos então a ideia é a gente passar um pouquinho falar um pouquinho e depois fazer uma discussão é nosso roteiro é bem sucinto vai falar um pouquinho uma introdução a atuação da CGRF na ASA é o Ministério Público um importante parceiro já foi falado aqui diversas vezes durante o evento e nós vamos só confirmar essa parceria e o estudo de caso de Belém que é um que é um dos casos dentro da Infraero como operadora aeroportuária que tem tido bons avanços ao longo dos últimos 10 anos primeiramente por que que o operador aeroportuário deve monitorar a ASA tá é pelo principal motivo por estarmos aqui segurança de voo tá antes de qualquer legislação ambiental ou da aviação que fale da ASA nós estamos aqui por conta da segurança de voo certo além disso o operador aeroportuário público deve seguir legislação sobre o assunto certo então a principal legislação que nós temos que seguir atualmente é a RIBAC 164 da ANAC no qual diz que identificação e a localização geográfica dos focos de atração de aves e outros animais do sentido aeroportuário e na ASA deve ser feito pelo operador aeroportuário certo então deixar bem claro que nós fazemos o monitoramento a identificação e monitoramento certo não a fiscalização dos empreendimentos a fiscalização se dá por conta do órgão municipal seja ele ambiental ou a própria prefeitura além disso o operador aeródromo deve dispor de recursos e procedimentos para monitorar a fala no sentido aeroportuário e em sua ASA certo identificando as espécies críticas identificando empreendimentos que possam estar atraindo aves para o entorno do aeroporto sobre a atuação das CGRFs para quem creio que todos tem que conhecer o que é a CGRF mas para quem não conhece a CGRF é a Comissão de Gerenciamento do Risco da Fauna que tem em todos os aeroportos da rede Infraero e em aeroportos também que não são mais da Infraero de qualquer forma qual é o objetivo da CGRF o objetivo da CGRF é unir órgãos da prefeitura da aeronáutica etc o operador ou portuário coordenando esses órgãos na busca de soluções para mitigar o risco da fauna no entorno do aeroporto na nossa ASA certo algumas informações temos algumas informações importantes em relação a ASA e a CGRF recentemente o grupo de trabalho de fauna da Infraero realizou um diagnóstico em 52 aeroportos da nossa rede qual era a intenção desse diagnóstico é montar futuramente um diagnóstico situacional de como que está o gerenciamento do risco da fauna em toda a rede Infraero eu tirei apenas alguns trechos que falam da ASA que é o que nos interessa no momento então em 52% dos aeroportos da rede foram entrevistados eles citaram o urubu como espécie mais preocupante para as operações esse questionário foi repassado para os operadores para os gestores dos aeroportos certo não necessariamente biólogos pode ter SGSO responder operações respondeu então é a visão deles do assunto naquele momento 70% atribuíram a presença de urubus ao descarte irregular de resíduos e carcaças no entorno do aeroporto além disso sobre focos atrativos em 41 aeroportos se citou que o principal foco atrativo é o descarte de lixo no entorno de forma inadequada separou quando se separou por região pelos aeroportos por região verificou-se que nas regiões norte e centro-oeste 100% dos aeroportos citaram descarte de lixo como principal foco atrativo no entorno do aeroporto na ASA certo? é uma situação preocupante tendo em vista que norte e nordeste são as regiões que tem altos ou melhor tem baixos índices de saneamento certo? então por exemplo Belém que é o meu caso Belém está em segundo lugar no Brasil onde se falta saneamento onde se tem dificuldade para fazer coleta de resíduos tá? então isso tudo influenciou na resposta dos nossos parceiros bom o nordeste também vem com 90% uma porcentagem bem alta e seguido de sul e sudeste no sul indicando apenas 45% como foco atrativo o despejo irregular de lixo uma informação que é importante e preocupante na verdade é que apenas 5,7% dos aeroportos alegaram que as ações mitigadoras discutidas na CGRF são tratadas com rapidez e eficiência pelo órgão pelo órgão municipal então é um dado preocupante e muito importante da gente conhecer para buscar especialmente o motivo disso acontecer certo? falar um pouquinho sobre o Ministério Público como nosso parceiro a Infraero vem atuando mesmo antes da legislação da RIBAC da lei 12.725 a Infraero já vem atuando fazendo monitoramento da ASA sempre se fez monitoramento da ASA identificando pontos monitorando verificando a evolução desses pontos e informando a quem é do direito fazer a mitigação do risco descobrimos no MP em geral tanto MPF como MP um grande parceiro como já foi falado ao longo do evento já aqui apenas alguns exemplos de parceria do MP com a Infraero quanto a operadora aeroportuária no sentido de mitigar o risco da fauna em torno dos aeroportos do Brasil inteiro Teresina por exemplo o MP com o auxílio de informações da Infraero realizou o fechamento do lixão de Timo que é no município de Timo em Maranhão que é próximo de Teresina o processo iniciou por Teresina que ele é bem próximo ao aeroporto e o MP conseguiu fazer com que o lixão fosse fechado São Luís foi falado mais cedo aqui pelo pelo juiz honorato o MP também atuou no fechamento da Terra da Ribeira Marabá alguns casos do MPE em parceria com a Infraero trabalhando no plano de ação e o próprio MPF foi tratado também no início do evento pelo juiz honorato Macapá Macapá nós temos um acompanhamento frequente do MPF tanto do operador portuário no caso da Infraero quanto das prefeituras em geral tanto a prefeitura de Macapá quanto a prefeitura de Santana que é uma cidade próxima em Santana tem um lixão e esse lixão ele já foi fechado mas continua sendo foco atrativo de aves para o torno do aeroporto de Macapá e o MPF vem sempre acompanhando perguntando como é que andam as ações do aeroporto como andam as ações da prefeitura então é uma forma de obrigar mesmo no sentido mesmo de que sejam realizadas as ações necessárias para mitigação do risco dentro do entorno dos aeroportos Natal eliminação de uma área de transbordo localizada próxima à cabeceira da pista isso aí foi também bem emblemático na época e Belém que é o estudo de casa que a gente vai comentar hoje onde nós tivemos alguns avanços como o plano de manejo do mercado para ver o peso diagnóstico ambiental sobre urbuz e Belém urbanização de focos atrativos e outros que eu vou comentar daqui a pouquinho o histórico da CGRF em Belém a CGRF ela iniciou em 2008 ano que vem a gente completa 10 anos de comissão e desde o início ela vem batendo na mesma tecla os órgãos municipais devem atuar na questão do ordenamento no entorno do aeroporto devem urbanizar áreas onde há depósito de lixo irregular inicialmente formou-se uma comissão com 5 órgãos pouco na época Secretaria de Saneamento a Delegacia de Meio Ambiente Secretaria Municipal de Meio Ambiente e diversos outros órgãos na época criou-se um plano de ação e esse plano de ação foi assinado por todos os órgãos se responsabilizando se comprometendo a realizar ações no entorno do aeroporto ocorre que órgãos da prefeitura não realizaram as ações conforme previsto o que aconteceu? a Infraero convocou chamou o nosso parceiro o Ministério Público para participar das reuniões para demonstrar para o Ministério Público o que estava ocorrendo e de que forma ele poderia nos ajudar nessa questão tendo em vista que não sei se vocês conhecem Belém mas Belém é uma cidade que tem muito problema realmente de depósito de lixo irregular nós temos muitos focos atrativos em relação a lixo mesmo creio que 80% dos nossos focos atrativos é depósito irregular de lixo então o MP começou a participar das reuniões e percebeu que realmente havia essa dificuldade do órgão da prefeitura em atuar sugeriu-se um acordo um termo de ajuste de conduta um TAC para a prefeitura assinar na época mas eles não quiseram assinar sem outra alternativa instaurou-se uma ação civil pública então essa ação civil pública ela foi um marco realmente na questão da ASA especialmente no norte nordeste e vem só evoluindo cada vez mais ao longo dos últimos anos a ação civil pública foi instaurada em 2011 esse é um dos avanços muito importantes esse local como o próprio nome é bem sugestivo o nome dele é Conjunto Paraises dos Pássaros ele fica bem próximo do aeroporto ele fica mais ou menos um quilômetro e meio do aeroporto na direção da cabeceira 02 que é a nossa pista auxiliar esse local no início quando nós fazíamos a vistoria era um local terrível muitos urubus muito lixo depositado enfim um local muito perigoso que trazia muito risco para as operações do entorno do aeroporto após a ação civil pública na qual uma das ações era urbanizar o conjunto paraíso dos pássaros eliminar o local com o foco atrativo conseguimos finalmente em 2016 2017 que a prefeitura fizesse a urbanização do local vocês podem ver está bem diferente de quando era antes essa questão da urbanização é uma coisa que a gente vem sempre tratando em todas as reuniões o que acontece a secretaria de saneamento por exemplo não conversa com a secretaria de urbanismo que não conversa com a secretaria de meio ambiente e assim por diante então se eles se juntassem para resolver a situação provavelmente isso já teria saído muito antes então sendo pressionados pelo MP finalmente saiu a urbanização do conjunto paraíso dos pássaros que era um dos nossos pontos críticos mais importantes na ASA além disso outro avanço importante foi a elaboração de um plano de manejo de fauna que também estava previsto na Ação Civil Pública é importante ressaltar que o texto da Ação Civil Pública os pontos citados na Ação Civil Pública foram todos retirados do plano de ação que foi elaborado na comissão na época então a Infraero atuou diretamente na formatação dessa Ação Civil Pública então na Ação Civil Pública nunca se pedia um plano de manejo ambiental do Veiro Peso e um plano de manejo para o lixão da Aurá que é um aterro controlado digamos assim mas na verdade é um lixão então o plano de manejo eu creio que é o único plano de manejo em uma feira aberta no Brasil voltado para o gerenciamento do risco da falta então isso foi um grande avanço o problema é que não há não é executado o plano então a Prefeitura cumpriu com a Ação Civil Pública ótimo mas não executa o plano de manejo eu sempre falo durante as reuniões da CGRF que realmente de que adianta você ter um plano de manejo se você não executa se você não vai lá com as ações de educação ambiental ou ações de reestruturação do local eu vou mostrar porque o Veiro Peso é um dos focos atrativos mais complicados da nossa asa esse é o complexo Veiro Peso não sei se já ouviram falar provavelmente é a maior feira ao ar livre da América do Sul ela é formada por diversos mercados e dentre eles tem um local que chama de de pedra que é esse local onde os barcos aportam nesse local é onde é comercializado o peixe certo os barcos vêm trazem o pescado para vender na feira ocorre que quando eles pegam o peixe vão fazer o tratamento do peixe vão tirar todas as vísceras etc mas não há uma disposição correta desse material e o que o pescador faz? joga tudo no rio então é um local de atração de aves tremendo é um local que é próximo à aproximação da cabeceira 0624 que é a nossa pista principal todas as aeronaves passam praticamente por lá 90% passa por essa rota então é um problema bem complicado de resolver além disso alguns outros avanços intensificação da fiscalização dos empreendimentos da ASA a partir da ação civil pública a própria SEMA que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente intensificou a fiscalização dos empreendimentos que eram licenciados por ela e a própria CESAM que é a Secretaria de Saneamento fechou parceria com a SEMA finalmente e começaram a fazer também esse tipo de fiscalização apreendendo os carrinheiros não sei se vocês sabem o que carrinheiro é aquele senhorzinho que vai passando com um carrinho de madeira levando lixo para jogar em túlio etc então os carrinheiros foram multados foram levados os carrinhos e diversas outras ações foram feitas de educação ambiental nas feiras próximas ao aeroporto intensificação da coleta de resíduos no entorno dos aeroportos de Belém eu digo aeroportos porque nós temos o internacional e temos o brigadeiro protássio que é bem próximo do internacional então quando a gente faz a vistoria da ASA os dois aeroportos são contemplados essa intensificação da coleta antes a coleta ocorria uma vez por dia e após a ação civil pública nós conseguimos que a coleta fosse realizada ao menos duas vezes ao dia no torno do aeroporto realização de educação ambiental nas feiras níveis de Belém isso já ocorre claro que não da melhor frequência possível que nós gostaríamos mas já ocorre além disso a Enfrero fechou parceria com o Graesp que é o grupamento aéreo especial onde nós fazemos vistoria utilizando os helicópteros do Graesp e isso facilitou muito o nosso monitoramento no entorno dos aeroportos porque em locais que é difícil acessibilidade a gente consegue verificar muito melhor quando faz o sobrevoo então de dois em dois meses o monitoramento da asa é realizado tanto por via aérea quanto por via terrestre utilizando a viatura ampliação do projeto Florir Belém da Prefeitura de Belém esse projeto qual o objetivo dele? é em locais que tem descarte de lixo a Prefeitura de Belém prepara o local e faz a plantação de algumas plantas ornamentais ou de outro tipo então alguns pontos de Belém já se conseguiu urbanizar o local e percebeu-se que há uma diminuição do despejo do lixo naquele local o que é uma coisa que sempre bateu essa tecla se você urbanizar o local se você tornar o local uma praça que seja ou uma outra forma de lazer para aquela população ela vai deixar de jogar o lixo lá então mas parece que como eu disse no início os órgãos não conversam a Secretaria de Urbanismo não conversa com a Cezã para pensar numa forma de melhorar o local de tornar aquele local melhor dificuldades atuais falta de recurso financeiro das Prefeituras e Estado a gente sempre ouve essa 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 frase mas Lorena eu não tenho recurso a Prefeitura não tem recurso para fazer organização para fazer as modificações que vocês querem mudança frequente dos representantes dos órgãos públicos na comissão o que acontece muitos representantes são contratados e com o tempo com a mudança do gestor na Prefeitura aqueles que são contratados muitas das vezes saem dos órgãos e acontece que nós temos que começar tudo de novo trazer de novo aquele parceiro explicar para ele o que é a comissão e aí acaba que a gente se atrasa um pouco no avanço da comissão dificuldade para retirar o foco da ação civil pública e avançar buscando novas ações o que acontece os órgãos que estão envolvidos na ação civil pública que a Secretaria de Saneamento e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente eles estão totalmente focados em resolver a ação civil pública em responder a ação civil pública novas ações nós temos dificuldade em colocar para eles atualmente a gente está trabalhando num plano de ação um novo plano de ação até porque não faz sentido mais trabalhar num plano de ação que já virou uma ação civil pública então um novo plano de ação com novos membros a gente já vem atuando para emitir um novo plano de ação o problema é que como eu disse a ação civil pública ainda é muito foco desses órgãos que estão envolvidos então eles acabam por deixar de lado um novo plano de ação com medo novamente de a gente atribuir novas ações para eles e de não conseguir executar de muito com a ação civil pública então é bem complicado ainda a falta de comprometimento de alguns órgãos membros isso aí é evidente no Brasil todo e falta de sensibilidade da população em relação ao tema causada muitas vezes pela ausência de conhecimento sobre o assunto é aquela é aquela máxima que foi falada no início do evento que o prefeito falou não, os meus eleitores não voam de avião então acontece muito a gente vai fazer educação ambiental no entorno do aeroporto e a pessoa fala é, eu não vou de avião eu não tenho nada a ver com isso então é bem complicado é realmente a falta de sensibilização até porque a gente não pode culpar apenas a prefeitura ou os entes que atuam no ordenamento municipal já vi várias vezes a prefeitura indo lá fazer a limpeza e dez minutos depois a população foi lá e jogou novamente o lixo então é complicado é uma ação multidisciplinar de educação ambiental de fiscalização mesmo enfim é um é um é um trabalho que não acaba tão cedo expectativas da nossa comissão expansão da atuação da comissão para outros municípios é a nossa comissão a nossa asa envolve sete municípios do Pará atualmente nós temos na nossa comissão quatro municípios estamos trabalhando para juntar novos membros na comissão realizar a vistoria na asa como um todo não apenas nos quatro municípios então isso aí é um novo um novo é desafio para para o operador a assinatura do novo plano de ação como falei anteriormente e a participação de novos órgãos na comissão como eu disse ainda há pouco estamos buscando novas parcerias novos órgãos atualmente a nossa comissão é composta por 16 órgãos é tanto da aeronáutica quanto da da prefeitura municipal quanto do governo do estado do governo federal etc só para finalizar a mitigação do risco da fala não é uma responsabilidade apenas do operador e isso aqui a gente já falou diversas vezes a responsabilidade do operador portuário se limita basicamente aos muros do patrimoniais é claro que nós devemos fazer o monitoramento e identificação de focos atrativos no entorno do aeroporto mas não fiscalizar os empreendimentos qual é o nosso papel identificar e informar a quem é de direito para fazer a realização da mitigação a interação das instituições de interesse notadamente de poderes responsáveis pelo ordenamento de uso e ocupação do solo é vital para que grandes mudanças ocorram não é à toa que nós conseguimos grandes avanços em relação à comissão principalmente após o envolvimento do ministério público nessa comissão na questão do monitoramento da ASA então é interessante que haja esse envolvimento essa interação do ministério público dos órgãos públicos do operador portuário fazendo a coordenação dessa comissão bom é isso pessoal agradecer a Lorena então Lorena por favor chamar agora para participação o senhor Douglas Rebouças de Almeida o Douglas é formado em administração atuou como gerente gestão e governança corporativa na concessionária Alto Raposo Tavares e na concessionária de aeroporto do aeroporto internacional de Guarulhos e hoje ele é diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos a Amea então eu passo a palavra agora bom boa tarde pessoal primeiramente agradecer o convite para estar nesse evento um evento bastante importante para o setor de aviação e da infraestrutura aeroportuária pedi mil desculpas pela antecipação da mesa redonda que era o final do dia mas por minha grande culpa e minha tão culpa que nós fizemos essa antecipação porque hoje de manhã eu recebi uma ligação que nós não gostamos de receber que foi o falecimento de uma pessoa importante na minha família e eu preciso retornar para Brasília agora no voo das 17 horas então para evitar de eu não participar da mesa que gentilmente a organização cedeu essa alteração eu acho que não vai ser das minhas melhores e mais brilhantes apresentações que nunca são mas eu prometo me esforçar aí junto com vocês quem é a ANEA a ANEA é uma associação que representa as concessionárias de aeroportos atualmente nós temos 10 aeroportos concedidos no Brasil esses novos 4 aeroportos de Fortaleza Florianópolis Salvador e Porto Alegre só começaram suas operações efetivamente agora no dia 28 de agosto então nós estamos em tratativa ainda para a associação deles à ANEA hoje nós representamos Brasília São Gonçalo do Amarante Veracópolis Barulhos Rio Galeão e BH Aeroporto e o que é uma concessão de aeroporto o que é um aeroporto nós aqui sempre entramos numa discussão grande eu gosto de trazer isso para as palestras que eu participo para os eventos que eu participo que o aeroporto ele é um ente que agrega outros vários entes o operador aeroportuário nada mais é do que o explorador e o mantenedor da infraestrutura aeroportuária então o operador aeroportuário ele tem a sua responsabilidade sobre a infraestrutura aeroportuária o operador aéreo tem a sua responsabilidade sobre o transporte aéreo sobre a sua mala sobre a escada que vai lá no avião na hora que o avião para o ônibus quando vai lá te atender esse sim é de responsabilidade do concessionário mas a sua mala demorar ou não a chegar na esteira não é a nossa responsabilidade mas se a esteira não estiver funcionando essa sim é a nossa responsabilidade a escada rolante o elevador então essa questão toda da infraestrutura ela é a nossa responsabilidade cada um o handling o catering a empresa aérea a força aérea todos os entes que atuam dentro do aeroporto tem as suas responsabilidades inclusive os órgãos públicos como a Vigiagro a Polícia Federal a Receita Federal a Anvisa que é o que a gente chama de autoridade aeroportuária e o restante provedor de serviços empresas exatas provedor de serviços de terminal de carga então é um ambiente vivo que a gente fala nós apenas somos ali um grande síndico dentro desse mundo que é a operação aeroportuária e aí nós o que baliza a nossa gestão dentro do aeroporto nós somos prestadores de serviços públicos nós recebemos uma concessão de serviço público aquele bem não é nosso aquele bem retorna para o Estado retorna para a União e o aeroporto ele é um bem de uso especial da União dentro do município o que ele é? ele é um Vaticano ele é uma terra da União dentro de um município então ali não existe ali não existe Estado ali não existe Município ali existe a União mesmo estando dentro do município mesmo estando no Estado mas aquilo ali é uma terra da União dentro de uma terra municipal e estadual e o que baliza a nossa atividade é o nosso contrato de concessão e quais são as nossas responsabilidades? são aquelas lá a concessão dos serviços públicos para ampliação manutenção e exploração da infraestrutura do complexo aeroportuário não faz parte do nosso contrato de concessão o serviço de informação aeronáutica o gerenciamento do tráfego aéreo a meteorologia a facilidade de comunicação da área do terminal aéreo do tráfego aéreo não faz parte a busca e salvamento e outros serviços auxiliares de proteção ao voo exceto os auxílios visuais por que eu estou trazendo isso? porque ou seja o que está no solo o que está de infraestrutura no solo é nosso o que está voando e o que está nos céus isso não é responsabilidade nossa então para ficar bem claro quais são as delimitações das atividades que nós temos como operadores de infraestrutura aeroportuária no Brasil que é o contrato de concessão bom e aí o que baliza e principalmente essa questão que é o risco de fauna é a RIBAC 164 e a RIBAC 153 falando da RIBAC 164 que é o regulamento brasileiro de aviação civil que é da ANAC essas regulamentações nós somos regulados apesar do ordenamento jurídico brasileiro nós temos aí igual os promotores do CERN o doutor Aronato trouxe o doutor Rodrigo trouxe aqui pra nós nós temos a constituição nós temos o código brasileiro de aeronáutico nós temos as leis aí de gerenciamento de risco de fauna temos as leis ambientais o plano nacional de resíduos sólidos enfim várias leis que nós brasileiros gostamos de fazer bem e nós fazemos leis muito bem é difícil é cumprir mas além disso tudo nós somos regulados pela agência nacional de aviação civil além de também seguir portarias e instruções do Comaer que nos trazem as diretrizes principais para as nossas atividades em termos de risco de fauna além de outras diversas atividades entre elas nós temos a RIBAC 164 que ela fala da identificação do perigo de fauna que é a validade de até 5 anos e prorrogação de a cada 2 anos que é o relatório que nós temos que fazer a respeito dos perigos de fauna que é o mesmo previsto na legislação na 12.725 ou se não me engano 745 o programa de gerenciamento do risco de fauna o PGRF que é a implantação um ano após a reparação do IPF e avaliações periódicas no período máximo de 12 meses então a cada 12 meses o operador aeroportuário ele é obrigado a fazer esse gerenciamento dos riscos de fauna isso envolve identificação avaliação sistemas de gestão indicadores manter essas informações atualizadas junto ao CENIPA junto ao Comando Aeronáutica junto ao ANAC mandamos relatórios mensais para a Agência Nacional de Aviação Civil sobre isso então é um mundo de controle de gestão que os operadores aeroportuários tem que fazer para essa questão do risco de fauna atrelado a isso nós temos também a questão da Comissão de Gerenciamento de Risco de Fauna que é uma comissão presidida pelo operador aeroportuário que avalia a necessidade de participação de vários outros entes que se reúnem semestralmente para definir as estratégias sobre o risco de fauna que acontecem no aeroporto e aí nós temos aí a fatídica ASA que é o que nós estamos aqui falando todo mundo que é a área de segurança que envolve esses 20 quilômetros que estão no aeroporto e qual é a nossa responsabilidade pela ASA que é o que a Lorena colocou muito bem aqui monitoramento nós não fazemos fiscalização nós não podemos intervir nós não somos agentes públicos nós não temos poder de polícia então nós monitoramos 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 e informamos monitoramos e pedimos a atuação e monitoramos qual é qual é a a periodicidade desse monitoramento Douglas na nossa visão como associação esse monitoramento deve ser anualmente conforme preconiza o PGRF que é o plano de gerenciamento de risco de fauna esse é o que nós recomendamos como associação tem aeroporto que monitora trimestralmente tem aeroporto que monitora semestralmente mas no mínimo anualmente é ah e como se faz esse monitoramento bom tem gente que sai de carro fazendo tem gente que usa helicóptero tem gente que pega drone tem gente que contrata empresa terceirizada para fazer então esse monitoramento ele fica a cargo da atividade operacional de cada aeroporto e essas identificações dos riscos de fauna atrevados a essa asa então é um processo bastante complexo porque as vezes você tem que avaliar 15, 20 municípios ao longo de todos esses 20 quilômetros e fazer interação com esses 15, 20 municípios pedir para esses 15, 20 prefeitos pelo amor de Deus façam o seu trabalho façam o seu controle executem as suas atividades e é o que geralmente não acontece e aí depois eu vou falar um pouquinho dos efeitos que nós temos disso daí é bom acho que eu já coloquei isso e que nenhum operador de aeródromo que é o que traz o repaque 164 deve prescindir da realização de procedimentos básicos operacionais de manutenção do sítio aeroportuário para a medificação do risco de fauna ou seja nós não não temos como fugir da nossa responsabilidade como operador aeroportuário no nosso intramuros se tiver alguma atração de risco de fauna dentro dos nossos muros dentro da nossa cerca patrimonial que é o que a gente chama isso é nossa responsabilidade sim isso é competência do operador aeroportuário não só pela questão das aves mas pela questão dos mamíferos dos répteis nós temos casos de capivaras colidindo com o avião nós temos casos de louco inclusive guará que colidiu com o avião então não é só a questão do risco de fauna do risco da viagem mas do perigo aviagem mas também dos outros mamíferos que circundam o aeroporto nós temos casos do aeroporto de Guarulhos que dentro do próprio aeroporto de Guarulhos tem um lago que dentro desse lago tem capivara então porra você tem que fazer o próprio controle do seu 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 próprio aeroporto é bom e aí tem essas nossas responsabilidades né com o controle do foco de atração a manutenção das áreas verdes o sistema de proteção que garanta a ausência dos animais na área operacional a inspeção da área operacional no mínimo duas vezes ao dia ou seja nós temos obrigatoriedade de inspecionar as áreas operacionais dos aeroportos duas vezes ao dia nós temos obrigatoriedade de inspecionar todo o sítio aeroportuário toda a cerca patrimonial uma vez ao dia a vistoria periódica e o monitoramento da ASA que foi o que eu falei então assim dentro desse cenário os operadores aeroportuários usam ferramentas laser usam falcoaria usam enfim formas e formas de fazer essa avaliação desse controle patrimonial dentro da sua cerca e aí falar um pouquinho da responsabilidade para quem não conhece aeroporto isso é uma figura de um aeroporto nós temos uma pista de pouso um terminal um aeronave taxiana aqui um handling aqui e uma aeronave vizinha voar então o que está voando é companhia aérea e demais outros operadores aeroportuários e quem fiscaliza quem está voando é a aeronáutica quem está no chão quem fiscaliza a operação da própria união ou seja os aeroportos que são da infra-aérea os concessionários os autorizatários as exatas quem fiscaliza isso é a ANAC a lei de criação da ANAC determina isso e o município quem fiscaliza questões de imóveis aterro, lixão, figurino matadores isso é o estado e o município então nós temos que deixar claro a responsabilidade de cada um para que nós não encorramos nos riscos que o doutor Haroldo colocou aqui muito bem das ações de regresso e como é que as ações tem que ser como é que cada um desses entes que atuam no transporte aéreo brasileiro devem ser responsabilizados o que é risco de negócio e o que é responsabilidade efetiva e aí é o que nós entendemos aqui tanto com a lei 12.725 que dispõe sobre o controle da fauna que é a elaboração do PNGRF que já está a RIBAC 164 então isso aqui para nós não é nenhuma novidade nós já fazemos isso por inclusive regulação e estabeleceu novas previsões para a autoridade municipal autoridade ambiental e para o próprio operador portuário e a questão da responsabilidade civil que na nossa visão nós temos isso bem claro ou seja é impossível às vezes determinar que aquele urubu que está voando e bateu numa final de aproximação de pista foi atraído pelo aeródromo ou foi atraído pelo lixão ou foi atraído por sei lá uma aguinha que ele queria beber do outro lado da pista é impossível dizer ele não usa GPS ele não fala nem nada disso aí tem uma colisão na final da pista a responsabilidade é de quem? na nossa visão eu como operador aeroportuário nós temos a responsabilidade de tratar todos os focos que estão intra-muros nós e fazer o montonamento da asa então se aquele urubu colidiu na nossa visão com a aeronave no final de uma cabeceira de pista lá na aproximação ou na decolagem isso faz parte do risco de negócio das companhias aéreas essa é a nossa visão já temos ações cobrança discussão a companhia aérea discutimos isso muito com a BA inclusive com os nossos amigos lá da BA que são nossos parceiros em diversas ações mas em outras a gente tem nossas discussões com as companhias aéreas e essa é uma das grandes discussões que nós temos a responsabilidade ou seja se aquele ah, eu não quero, eu quero bateu na turbina estourou a turbina e aí o que que deu isso é a responsabilidade de quem não sei se eu vou ao aeroporto estou tratando fiz o meu controle de de grama fiz minha minha retirada de atração de foco não tenho nenhum quero, quero ali dentro do aeroporto mas na cerca patrimonial do lado do aeroporto a prefeitura não fez a mesma coisa a prefeitura não fez capina não fez roçada não 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 tirou o seu foco atrativo de quem é essa responsabilidade a gente vai imputar essa responsabilidade ó, operador do aeroporto ou isso é risco de um negócio é algo que a justiça brasileira fica sempre debatendo e sempre pegando os casos concretos pra gente poder chegar a um denominador então na nossa visão cada um com a sua responsabilidade aquilo que a nós é igual por exemplo foi o caso da Capivara que enfim atravessou a pista bateu na aeronave é inegável que essa nossa responsabilidade se acertar furado ou não isso aí é outra história bom era só essas provocações que eu gostaria de fazer essa é a nossa intenção como setor de infraestrutura aeroportuária participar desses eventos é firmar alguns posicionamentos sermos incisivos em algumas posições nós mas na verdade nós somos legais a gente gosta mesmo de debater conversar fazer um fazer um debate constrututivo a gente brinca muito isso com o Rubens com o Coronel Rubens a nossa ideia não é aqui ser ortodoxo e nem firmar conceitos não mas é colocar um pouquinho a pulga atrás da orelha de vocês e trazer esse debate acho que essa mesa aqui agora vai ser importante para isso para a gente poder ouvir as dúvidas de vocês e também colocar algum outro ponto que seja importante muito obrigado muito obrigado Lucas é uma discussão que sempre tem pode ter às vezes até desavenças mas eu acho que é uma desavença até favorável para a discussão justamente a gente tem que criar a discussão para criar uma solução em algum momento bom, agora já vimos o lado da justiça vimos o lado do aeródromo vimos o lado da associação também de aeródromos e agora eu gostaria de chamar o Tenente Coronel Henrique Rubens Balda de Oliveira ele é piloto militar investigador de acidentes aeronáuticas desde 1996 trabalha entre o conflito homem e fauna desde 2009 na assessoria de gerenciamento do risco de fauna do CENIPA participou aí da elaboração e discussão de várias normativas como a lei 12.725 resolução CONAMA 466 plano base de gerenciamento entre outras então passo a palavra agora para o Coronel Rubens pessoal boa tarde estão me ouvindo bem não sou muito fã de alto de microfone eu prefiro a viva voz mas aqui vai ficar meio complicado e nós precisamos traduzir aqui para os nossos companheiros que vieram dos Estados Unidos bom eu concordo plenamente com o que Lorena e Douglas falaram eu acho que o operador do aeródromo ele tem um negócio dele que é garantir a operação segura dentro do aeródromo e obviamente por ser o ente do setor aéreo que não está transitando por aquela localidade a empresa ela está transitando o controle de tráfego aéreo está dentro da torre ele só está separando avião ao avião se a gente conseguisse colocar transponder em todos os urubus do Brasil a gente poderia realmente atuar como controle de tráfego aéreo pelo menos para dizer está ali e o piloto desvia isso é até uma coisa que eu acredito que vai ser dito nos próximos dias em relação a radar aqui no Brasil radar para que? para detectar que a prefeitura não está tomando conta do aterro sanitário dela? está gerindo ele como lixão apesar da placa na frente? acho que é desnecessário nesse momento radar para a gente não que eu seja contra a tecnologia não bom dentro do sítio todo mundo concorda que não há o que discutir mais o problema é que o avião não decola e pousa na vertical nem os helicópteros fazem isso porque eles aumentam muito a chance de uma pane e um acidente catastrófico então uma das máximas da aviação de asa fixa é a aproximação estabilizada a gente precisa de um espaço porque senão vai ser muito pior do que a colidir com fauna vai ser sair de pista estourar pneu vai ser o pior acidente da aviação acontecer no solo não sei se vocês sabem né? então o solo para o avião não é bom aquele conselho da vovó quando o neto diz que vai pilotar para voar baixinho devagarzinho não dá certo aqui é ao contrário então a gente precisa dessa área de amortecimento que no Brasil chama asa então todo mundo já sabe quais são as fases de voo dentro do aeródromo a gente está falando aqui de pouso que é isso aqui que está marcado táxi estacionamento do avião está parado táxi de novo e decolagem essas são as fases de voo dentro do aeródromo quem falou isso? foi aí calma bom? então ah não mas o meu aeródromo aqui é o muro e tal mas deveria ter uma área de escape então já que deveria vamos seguir o padrão da ECAO pelo menos a gente tem muitos aeródromos brasileiros que não tem área de escape nenhuma então o problema é o que? de planejamento e uso do solo é uma coisa que já vem desde sempre é um problema que é repetitivo quanto mais infelizmente opa vamos lá então está aqui mostrando de outro jeito a ECAO no DOC 9137 falou o que era a fase de voo dentro do aeródromo tá bom? é isso aí é um outro jeito de mostrar tá bom mas é aquele acidente ali que já foi mostrado antes pelos colegas lá no Nepal e esse aqui? a gente pode ver aqui que a pista está bem aqui foi fora do aeródromo e mais esse aqui todos fora do ambiente do aeródromo certo? alguns alguns com maior grau de imprevisibilidade ou de dificuldade na detecção como esse aqui só que outros não outros bem mais fáceis de serem antecipados esse aqui é interessante? é controle de tráfego aéreo a saída do aeroporto a saída desenhada pelo DSEA nos Estados Unidos o DSEA de lá jogava o piloto pra cima de um lago a 3 mil pés em aceleração aceleração aumenta a energia de impacto 3 mil pés baixo demais bateu com o pelicano então a gente vê que realmente há uma importância do controle do tráfego aéreo no assunto não só pra falar olha, peraí tem ave ali e tal muito mais que isso até na hora de desenhar as rotas aéreas certo? e esse aqui mais previsível ainda isso aqui é muito parecido com a situação brasileira muito parecido muda o barcode é outra espécie mas o problema é o mesmo lixo como eu falei mais cedo no comentário prefeitura não vai ser convencida de nada tem alguém da prefeitura aí? você é órgão ambiental da prefeitura você é órgão ambiental da prefeitura parabéns por ter vindo você é da prefeitura então? mas é fauna então assim não conta, né? o que a gente quer é o outro lado cadê o pessoal de limpeza pública? o cara que é responsável pelo planejamento do crescimento do município? onde é que estão essas pessoas? que como a gente já viu aqui no programa nacional já citado por alguns faz parte da criação dessa área de amortecimento essa área de amortecimento não é a asa mas para alguns tipos de empreendimentos é meia asa 10 quilômetros de raio é o caso dos aterros por quê? por que o aterro é 10 quilômetros e o frigorífico é 5? por que vocês fizeram isso no plano básico? porque o aterro é uma área enorme é difícil de tomar conta o frigorífico é uma área menor é mais fácil de tomar conta certo? então tudo aquilo ali tem um porquê a gente usou no plano básico e o Danilo está aqui e tem outras pessoas que estão aqui que ajudaram no decreto o fatídico decreto que vai ser aprovado no dia de São Nunca e o que está no plano básico hoje é o que está no decreto que não saiu mas está lá e a gente usou um modelo australiano por exemplo do departamento de transporte lá que criou diferentes distâncias para diferentes tipos de empreendimentos relacionados com seu poder de atração por quê? porque as colisões tem esse comportamento aqui colisões totais em azul e com danos em vermelho certo? então se a gente conseguir reduzir as colisões dentro do Heródromo onde ninguém tem dúvida de quem é o dono e quem tem que agir a gente já vai ter um sossego bastante bom e aí sim a gente parte para fora do Heródromo por quê? porque esses de fora do Heródromo não vieram aqui aqui tem várias opiniões diferentes mas esses de fora nem vieram a desavença é bem maior não tem nem conversa com eles com eles é só usando justiça infelizmente então falar de asa é falar disso aqui das amarelas tá bom? isso aqui é sítio e aqui o que que restou? pilotos eu sou piloto posso dizer pilotos vocês estão por vocês por quê? porque se você está voando aqui abaixo de 3,500 nessa área aqui fora do Heródromo mais de 20 quilômetros a única coisa que tem para fazer é prestar atenção olhar para frente fazer dois pilotos um olha para frente o outro manobra o avião e por aí vai tá bom? para que haja redução na probabilidade de colisão porque o resto não dá para fazer agora uma coisa que eu não entendo a gente investiga acidente eu terminei um rascunho no relatório final agora há pouco e o colega decolou de Marte indo para uma cidade mais ao norte aqui no estado de São Paulo decolou do campo de Marte e ele teve uma colisão em Jundiaí pousou em Jundiaí em emergência e veio a perder um olho e estava voando a dois mil pés num Sêneca provavelmente ele nem sabia mas o Sêneca ele tem um parabrisas que tem um certo nível de resistência só que ele estava voando fora desse nível de resistência então se ele estava voando fora do envelope de voo do avião ele estava numa tentativa e erro e ele infelizmente acertou o urubo e veio a perder um olho por causa disso mas por que que estava voando a dois mil pés a cento e tantos nós se podia estar voando mais alto falta de conhecimento básico tá bom ele estava aqui tá legal então por isso que mais cedo o Richard fez uma pergunta aqui falou aliás um comentário sobre o ganso é da espécie A ou a espécie B e falou da certificação de motor o piloto que não sabe o que que o seu avião aguenta ele é o motorista de carro que não sabe o que que o carro dele vai fazer se ele pisar no freio no acelerador pode ser que acelere freio ou o contrário ou qualquer coisa sei lá bom tudo bem nós estamos falando então de áreas prioritárias a ASA todo mundo já sabe que é uma área prioritária a ICAO fala de 13 km no Brasil é 20 por quê? por causa da trajetória de aproximação das aeronaves e trigonometria direta com a rampa DLS deu 20 então foi criada essa área com prioridade 3 eu estou indo de baixo para cima tá bom? aí a gente tem uma área que é de prioridade 2 por quê? por que que ela é crítica? porque aqui o avião tem que estar em aproximação estabilizada e aqui ele está acabando de sair do chão ele ainda não tem energia e espaço para fazer um desvio ou seja essa área é mais crítica do que essa por quê? porque não tem como desviar e mais crítico ainda é essa aqui por quê? é melhor bater com fauna do que sair da pista em alta velocidade certo? então a gente tem uma área de prioridade 1 que é chamada de faixa de pista fica totalmente dentro do aeródromo é onde a gente tem que focar os esforços e nós que viemos para cá apesar de nossas discordâncias concordamos com isso é nesse local que a gente tem que ter um PGRF um programa de gerenciamento bom e se necessário for um programa um plano de manejo também bom só que para aprovar um plano de manejo eu tenho que saber coletar tratar analisar os dados para saber para que direção eu quero ir a autoridade ambiental não vai aprovar um plano de abate de capivaras no aeródromo que não tem cerco operacional eu não aprovaria piloto aqui do lado de fora uma boa parte dessas regiões aqui ainda está dentro do aeródromo então a gente ainda está falando do setor por isso que é tão importante um evento como esse para a gente falar do setor e deixa eu correr que a Vivian é brava para caramba então aqui a gente tem proprietários terras empreendimentos todo mundo já falou disso aqui estação de tratamento de esgoto de água aterro falso aterro muito é o que mais tem e tem os ambientes naturais também por isso que no plano básico está falando da instalação do aeródromo num local onde já existam atrativos por isso que está no plano básico que saiu esse ano a gente fez uma atualização do plano para isso tá bom o que você está querendo com isso aqui falar com esses caras eu quero reduzir a quantidade de ave por metro cúbico simples assim por quê? porque é fora do aeródromo não é? então só ave ou morcego então o que eu estou querendo? reduzir a exposição das aves às colisões se eu reduzo a quantidade deles eu estou expondo menos aves ao que eu colidi com as aeronaves aposta mas você é piloto sou mas isso é bom para a gente porque vai bater menos vai ter menos dano vai ter menos efeito negativo no voo e também estou querendo reduzir a probabilidade uma população menor de aves ali eu tenho uma chance maior de não ter uma colisão voando naquele local naquele volume de espaço e é por isso que a gente precisa dos órgãos ambientais de licenciamento destaco a CETESB muito positiva nesse aspecto a gente recebe lá todos os pedidos de pareceres que os nossos serviços regionais recebem e eles repassam para a gente CETESB parabéns órgão ambiental de Minas Gerais parabéns os demais não estão atuando Seripa 3 quantos pareceres você recebeu da autoridade estadual do Rio de Janeiro para responder pode falar zero rosca rosca ok então sem autoridade ambiental fazendo o papel deles a gente vai morrer no plano nacional não tem o que fazer os Seripas estão aqui distribuídos e eles recebem os pareceres então os operadores de Heródromo tem um papel fundamental nisso também o monitoramento deles a eficácia na coleta de dados deles é que faz com que nós tenhamos pareceres aeronáuticos melhores e a própria denúncia deles de que tal local está empreendendo e não tem pedido de licenciamento ou não tem pedido de licenciamento para a aeronáutica tá bom e qual que são os insumos então dos nossos pareceres são vocês que coletam são os dados de monitoramento e notificação dos operadores de Heródromo sem isso a gente não tem nada porque a gente não tem como estar no local quem está no local é o operador da Heródromo aqui é uma ideia só para dizer que a gente não está falando nada do outro mundo a gente vê que o comitê local tem junto o pessoal de planejamento lixo meio ambiente a gente não está inventando nada a gente está só seguindo o que a ECAO diz ali não é ECAO ali é um outro país e aí a gente tem essas opções aqui que a lei nos dá proibição de plantação sensação adequação e essas que a gente usa dentro dos processos de LP licença prévia LI licença de instalação e LO licença de operação com essas distâncias a gente consegue evitar aqui desse lado novos empreendimentos de acordo com essas distâncias e o tipo de empreendimento e aqui sempre propor a adequação que é feita através do plano básico ambiental das autoridades ambientais ok? aqui é só pra aumentar um pouquinho pra vocês verem que a gente fez um certo trabalho aí diferenciando cada grau de atratividade bom conclusão número 4 desse estudo aqui que o Travis está aqui sentado junto com com o Richard também é de que o uso de áreas de amortecimento no planejamento do uso do solo para desenvolvimento sustentável dentro e fora de aeródromos no caso brasileiro da ASA é fundamental pra reduzir risco de fauna então a gente precisa dos operadores de aeródromo e das autoridades ambientais pra fazer isso eu agradeço a atenção de todos Bom pessoal eu acho que as falas foram até bem alinhadas eu acho que vocês não combinaram isso nada não teve mas é interessante ver justamente essa preocupação quando a gente fala em responsabilidades acho que o doutor Rodrigo colocou também como a gente tem outras legislações e até o Douglas falou a gente sabe muito bem fazer as legislações a gente tem que aprender um pouquinho a cumprir e fiscalizar elas mas a gente sabe muito bem fazer só que quando a gente fala do risco de fauna e principalmente no contexto da ASA o cumprimento da lei 12.725 que realmente ainda falta um decreto regulamentador com o plano nacional isso daí é algo que inclusive as autoridades municipais pedem isso pra gente mas essa quando a gente olha no problema que essas legislações tratam os problemas são conjuntos hoje a gente tem um problema de saneamento básico no Brasil tremendo diretamente ligado com o problema social que é diretamente ligado com o problema de segurança que é que tem a sua ligação também com o risco da falta que a gente fala aqui e por outro lado essas legislações não tem essa integração acho que o doutor Rodrigo colocou muito bem a gente carece ainda de responsabilidades colocadas em outras esferas mostrando que nós precisamos trabalhar em conjunto pra resolver problemas em conjunto então assim eu acho que isso deixou claro aqui e eu não sei se alguém primeiro da mesa quer compartilhar algum comentário fazer ou então eu quero abrir pra todos se tiver alguma pergunta Boa tarde eu me chamo Thiago eu trabalho em gestão de resíduos sólidos em Santa Catarina eu trabalho numa concessionária eu não me plantifiquei porque não sou da prefeitura mas eu queria saber em face da lei em 2305 que é a política nacional de resíduos sólidos ela estabelece que os municípios devem tratar os seus resíduos sólidos a maneira apropriada é com aterros sanitários ali em Santa Catarina a gente tem várias asas que se sobrepõem que vão de Florianópolis até praticamente Curitiba eu queria saber se existe alguma alternativa técnica legal pra fazer o iniciamento desses resíduos sólidos visto que uma exceção transgordo em uma terra sanitária são focos atrativos de aves como incinerador o que seria possível obrigado quer direcionar a pergunta pra alguém Tiago a política nacional ela vai estabelecer diversos mecanismos pra você tratar os resíduos o problema do incinerador o mass burning ele vai ele seria a última opção dada pela legislação porque você tem a questão de reutilização reciclagem você tem toda uma premissas anteriores a incineração incineração seria a última a última solução embora seja uma solução passível pra situações pra áreas altamente adensadas o grande problema que a gente fala aqui é que o aterro sanitário em si ele não não deve ser o problema atrativo de forma pra forma como ele é gerenciado a questão é que nós não temos nós temos poucos aterros sanitários a maioria são lixões camuflados em aterros controlados que o aterro controlado nada mais é do que um lixão que você sobrepõe uma camada de terra por cima como um modo de evitar o atrativo de fauna então o mecanismo na verdade que seria o mais adequado seria efetivamente a implantação da própria política no exemplo que a Lorena colocou aqui de Belém que a Lorena colocou aqui em Belém todo município você tem áreas viciadas em depósitos irregulares isso é uma prática comum ou seja e a área rural também você tem pontos viciados o que o município e aí eu chamei atenção na minha fala justamente pra essa questão da falta da integração dessas legislações porque o município quando ele faz o seu plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos ele tem que identificar não só as suas áreas desativadas como as suas áreas ativas inclusive os pontos viciados e esses pontos eles podem ser melhorados na colocação por exemplo de ecopontos e aí vem a questão que a Lorena colocou de educação ambiental e tudo mais então o maior problema que nós estamos vivenciando que acho que pelas falas todo mundo realmente teve uma integração aqui no seu discurso é que o que não está havendo é uma efetividade na responsabilidade que cada um tem no gerenciamento desse programa que acaba caindo principalmente no meu modo de ver no município ele é o mau gerenciador desse problema do seu resíduo sólido então no caso de sobreposições de asas como você citou lá no caso de Santa Catarina em direção ao Paraná a grande questão o que eu vejo na minha função como um órgão de fiscalização também até que ponto esses municípios enxergam essa asa e por isso que eu citei lá no final dos meus slides finais que uma das sugestões seria que houvesse alguma alteração legislativa para que nos planos diretores e nos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos houvesse a sobreposição da asa no plano municipal no mapeamento municipal porque aí o órgão municipal e quando a gente falou aqui do licenciador hoje em dia você tem a possibilidade pelo menos do estado de São Paulo de municípios serem também licenciadores de empreendimentos dependendo do grau de complexidade do empreendimento então o operador do licenciamento quem vai fazer o licenciamento ele tem que enxergar essa dinâmica que é fora da área do município e aí ele tem que integrar porque o grande problema que você tem quando você faz um plano diretor do município quando você enxerga planos diretores do município o município coloca uma área do plano diretor dele como uma área de proteção de mananciais o outro município vizinho é uma mesma área com a mesma importância ecológica ele coloca como uma área industrial ou seja eles não se conversam em termos de planejamento urbano regional então eu acho que essa é uma das integrações que precisaria ser efetivada só para complementar em Belém nós temos duas situações nós temos o aterro sanitário certinho conforme a política de resíduos sólidos conforme o plano integrado de resíduos sólidos no município e nós temos o aterro controlado que nós chamamos de lixão do aurá então as duas situações estão dentro da asa e no nosso monitoramento a gente percebe a diferença grande entre os dois empreendimentos quando a gente voa próximo ao lixão do aurá é o tempo todo de virão de urubu o tempo todo muito perigoso e já quando a gente voa próximo ao aterro sanitário que está dentro da legislação ambiental conforme o plano integrado de resíduos sólidos de Belém e da região metropolitana é uma situação totalmente diferente nem odor a gente sente então dá para ter dentro da asa um empreendimento mesmo que seja um aterro mas se ele seguir as normas de acordo com o plano nacional de resíduos sólidos e plano de municipais é compatível pode ficar dentro da asa esse aterro sanitário ele está a 15 km do aeroporto internacionais de Belém e o lixão está aproximadamente 10 km mas a gente percebe a diferença grande entre ambos os empreendimentos só para complementar quando a gente pensa que uma asa está conectada a outra talvez a gente esteja cometendo um erro porque a asa tem 20 km isso é fato e até o secretário do estado de São Paulo um tempo atrás eu tive uma reunião com ele ele falou eu falei secretário a gente não é contra colocar um aterro dentro da asa desde que ele esteja além de 10 km e por que 10 km? porque a experiência mostra que normalmente vem um caminhão de dinheiro que é colocado num aterro para que ele funcione como aterro às vezes o caminhão metade dele vai dar uma volta na quadra e volta vazio ou ele é implantado perfeitamente como aterro mas na hora de ser gerido ele não é gerido como aterro porque seja aterro sanitário ou controlado os dois são aterros certo? então a gente já tem no próprio nome o que caracteriza um aterro frente de trabalho reduzida que dê para eu cobrir com terra todo dia no mínimo isso é o que está falando o NBR então dá para ter sim acima de 10 por que? porque acima de 10 o impacto dele já é menor e como a Lorena complementou dentro dos 20 mantido permanentemente como aterro se você passar em cima de um local ele tem uma frente de trabalho de 1 km com lixo exposto é óbvio que não dá para cobrir 1 km de frente todo dia então o que acontece? aquilo ali tem só o nome de aterro tá bom? boa tarde meu nome é Adelson trabalho na assessoria de segurança operacional do controle do espaço aéreo no TSEA fazer uma colocação aqui para o doutor Rodrigo com relação reuniões com as autoridades principalmente municipais a gente percebe que realmente nessa área que eu trabalho também em segurança operacional uma dificuldade de gestão muito grande das prefeituras e se existe um planejamento anual de reuniões com os prefeitos e autoridades sanitárias da prefeitura a fim de melhorar a gestão do rato e os secretários a dificuldade acho que a dificuldade de ação volta é a questão da integração do de como o município enxerga essa questão a Lorena comentou uma coisa na fala dela que eu acho que é importante a gente refletir que é o problema da sucessiva troca de pessoas que estão à frente do município em relação a isso em vários tipos de planejamento municipal eu pelo menos defendo isso sempre publicamente quando eu falo em algum evento que dentro de uma organização dentro do município ou seja do estado existe a possibilidade de você nomear pessoas através de cargos comissionados pessoas que você entenda de relevância e capacidade a questão é que o maior problema é que essas pessoas muitas vezes permanecem em um período da legislatura de quatro anos são capacitadas participam das reuniões e ao final quando aquele corpo gestor troca o executivo troca essas pessoas vão embora então a gente tem dentro por exemplo desse gerenciamento de recursos sólidos de resíduos sólidos nos espaços a gente tem preconizado como ele passa por uma revisão periódica a cada quatro anos seja no saneamento básico seja no resíduos sólidos a gente tem preconizado que o município deva ter algum tipo lógico que em pequenos municípios isso é difícil mas os municípios médios ou de grande porte tem uma comissão permanente de acompanhamento desse sistema de gerenciamento que ele é complexo não só uma comissão permanente porque é essa comissão que vai avaliar a possibilidade de revisão periódica mínima de quatro anos mas também que essa comissão seja formada por pessoas de carreira da administração pública independente você tem dentro da administração pública pessoas capacitadas funcionários de carreira que podem e deveriam ser nomeados para integrar esse tipo de gerenciamento para não acontecer essa quebra de continuidade no sistema de capacitação de acompanhamento desse tipo de problema a dificuldade de ação acho que ela vai muito dessa falta se você tem alguém que vem acompanhando esse processo certamente trocando a chefia do executivo essa pessoa traz para quem olha nós estamos acompanhando isso isso tem que ser integrado dentro do planejamento dentro das alterações de plano diretor ou de uso de ocupação de solo mas o importante é que haja essa integração senão é sempre o mesmo problema a gente tem esse mesmo problema no Ministério Público ocorre uma nova eleição você tem que sentar de novo todo mundo e falar olha nós temos esse problema esse problema esse problema que vem acontecendo nada é novo as coisas vêm acontecendo elas tem uma periodicidade que não está dentro do calendário eleitoral então criar esse mecanismo os próprios órgãos que atuam nessas comissões talvez solicitar que quem participe seja sempre pessoas de carreira eu acho que talvez me parece que essa é uma das soluções possíveis só complementando mais uma vez trazendo para dentro do setor é a própria comissão de gerenciamento de risco de forma local que tem que propor um calendário de reuniões e trazer as pessoas e realmente verificar se elas estão comparecendo se elas estão se são pessoas no nível organizacional adequado também e evitar as trocas constantes e a minha recomendação é sempre a mesma de que essas comissões tem que ter um anjo da guarda chamado ministério público ao seu lado o tempo todo e como o Norato falou mais cedo esses aeroportos sejam eles da ANEA ou da Infraero tem plenas condições eles próprios de abrirem uma ação civil pública para reduzir o problema desses municípios que sejam contumazes na continuação do não segmento das normas que já existem há muito tempo a 12.725 ela não tem nada de novo a não ser o solo rural dentro da ASA todo o resto dela já está escrito em outra parte do legislativo brasileiro a gente só fez uma colagem de várias partes do legislativo e a única novidade dela é rural na ASA o resto é repetido então a gente já não segue há muitas décadas porque a gente não quer ou porque a gente não está atuando organizando os nossos dados para dar uma ferramenta concreta na mão do Ministério Público e da Justiça como foi mostrado mais cedo pelos colegas boa tarde meu nome é Rose Dantas eu sou de Natal e estou até com medo de falar que eu sou prefeitura mas o Paranel Rubens me conhece muito bem já sabe um pouquinho do meu trabalho então já trabalhei um pouquinho de tempo com a FAB e só esclarecendo um pouquinho para a minha amiga ela falou sobre a ação lá de Natal promovida pelo Ministério Público Federal aquela desativação foi do na verdade foi de Parnamirim estava na cabeceira da pista e inclusive fiz alguns relatórios também para o Ministério Público também Federal ajudei bem estou até com medo de falar mas é o seguinte é um pouquinho realmente ruim a situação do gestor público porque principalmente eu sou bióloga assim como tem outros colegas aqui sou ornitóloga também difícil para a gente e ainda quando me veio o convite para trabalhar como secretária de meio ambiente e aí eu perguntei para o prefeito o senhor tem certeza do que o senhor quer e ele falou eu quero eu quero uma técnica eu falei tudo bem então comecei a trabalhar no município onde o meu município chama-se Ceramirim que está dentro da asa do aeroporto de São Gonçalo e o aeroporto antigo de Natal também está dentro da asa também do novo aeroporto e lá também tem um aterro e quando eu comecei a trabalhar no licenciamento comandando a secretaria na verdade era para serviços urbanos ocupar vaga serviços urbanos não quer saber diz que não se interessa por isso e eu tive que assumir a ponta na comissão tá o que eu faço repressão é fiscalização é de minha competência eu tenho que fazer há um mês atrás eu desativei uma batedor pro destino de aves mas agora semana passada a câmara municipal começou a pedir minha cabeça foi feito porque disse na verdade que eu estou quebrando com a economia no município então pra ele é assim as galinhas os frangos sendo pegados no pescoço no meio da feira sem nenhum critério sanitário eu não podia ver aquilo né era uma ação do MP há oito anos e ninguém executava então foi preciso eu chegar no município pra fazer eu acho que a gente não pode se intimidar então eu já denunciei a situação ao Ministério Público Federal e Estadual que eles querem minha cabeça porque eu estou fiscalizando é o meu papel então eu não quero ser presa né eu tenho muita coisa pra viver ainda né Claudio Rubens então pro senhor viu eu estou fazendo direitinho estou cumprindo viu a legislação olha olha fica o convite aqui para o meu município deixa eu fazer uma colocação aqui foi citada aqui pela Lorena por você a questão do trabalho do Ministério Público mas eu observo pela exposição que a Lorena fez que a maior parte do trabalho vem do Ministério Público Federal por conta da atuação na Infraero que são os grandes aeroportos mas a gente tem uma rede de aeroportos regionais que não são ligados necessariamente a Infraero pelo menos no estado de São Paulo tem uma rede grande da ESP e eu sinceramente nunca chegou para o Gaema que a gente atua nós somos em 10 núcleos no estrado das 22 bacias hidrográficas nós estamos em 10 bacias e eu não tenho conhecimento de qualquer trabalho dos colegas nesse tipo de situação e acredito que não tenha porque não chegou a demanda a gente acompanha essa questão dos lixões mas essa interação da demanda dos planos municipais de saneamento com a demanda da proteção da segurança de voo é uma demanda que ainda não chegou ao Ministério Público do ponto de vista da responsabilidade a gente utiliza você não vai gostar de tudo que eu vou falar mas da dica que eu vou dar mas do ponto de vista da responsabilidade a gente tem utilizado existe uma uma proteção entre aspas que o gestor público se coloca que é a questão de que eventuais ações de responsabilidade elas sempre recaem sobre o ente público contra o estado contra o município contra a união poucas vezes você inclui o gestor público o prefeito o secretário como corresponsável naquelas ações em que ele negligenciou a ação que ele precisaria fazer então nós temos utilizado de um expediente em situações mais graves que é efeito quando você tem lá um diagnóstico que você precisa resolver por exemplo um aterro sanitário ou um lixão não vamos falar aterro sanitário falar um lixão um aterro controlado que está gerando um risco de colisão de fauna por exemplo no aeroporto uma das medidas possíveis seria a gente fazer é um expediente que a gente utiliza fazer uma notificação judicial ao chefe do executivo e aos secretários que estão envolvidos com aquela problemática dando a ele ciência do problema que ele já deve saber mas imputando a ele especificamente que ao ter ciência ele fica corresponsável pelo problema que ocorrer pela falta caso ele não dê a solução adequada e qual é a sistemática desse expediente jurídico você fazer uma notificação judicial se amanhã ou depois eu tenho um problema efetivo pela falta de correção eu tenho como uma futura ação civil pública eu não coloco só o município eu coloco ele como corresponsável pessoal inclusive pelo risco de vida então é um instrumento que a gente tem utilizado em casos mais extremos evidentemente não deve ser banalizado mas é uma solução em que uma vez que ele recebe oficial de justiça notificando ele judicialmente olha o senhor está ciente do problema que está acontecendo a partir de agora caso não sejam tomadas as responsabilidades a responsabilidade também é sua pessoal a coisa toma um outro tipo de encaminhamento então essa é uma é um expediente que às vezes atinge o secretário também porque em geral a gente sempre coloca o prefeito e os secretários diretamente envolvidos naquela questão e aí não tem câmara de vereadores que vem falar porque aí a responsabilidade passa a ser pessoal dele aí os acertos políticos não valem mais porque eles sabem que a responsabilidade é dele só para fechar essa questão parabéns pela atuação na verdade eu queria só destacar mesmo que o que a gente tem percebido na comissão lá de Belém que os técnicos que atuam na comissão são muito dedicados tanto da secretaria de ensinamento secretaria municipal de meio ambiente etc o problema todo é que normalmente os técnicos que são enviados para a comissão não são técnicos não são funcionários que tem poder de decisão então o técnico vai lá tem tem boa vontade ouve o que a gente tem para falar nós indicamos ações mas na hora que ele chega lá com o secretário dele ele não consegue resolver então isso é uma é uma dificuldade muito grande que nós temos nós sempre pedimos encaminhem funcionários que possam tomar decisões que possam assinar um plano de ação mas a gente nunca consegue essa essa questão nunca consegue que sejam os secretários que compareçam ou então alguém que tenha poder de decisão então isso é uma das dificuldades maiores que a gente tem para fechar um plano de ação a gente precisa de duas três quatro reuniões porque você vai apresenta o plano de ação tudo bem eu vou levar para o meu secretário a pessoa leva para o secretário quando na próxima reunião já vem outra pessoa outro técnico que nem sabia daquele plano de ação não tem uma uma interação dentro do órgão então os técnicos que nós trabalhamos realmente são muito dedicados trazem ideias novas querem trabalhar mas quando chega lá com o secretário para quem realmente toma a decisão aí aparece a dificuldade eu ainda complementarinho ainda o que o promotor colocou o doutor Rodrigo e o coronel Rubens também além de parabenizar também pela coragem de assumir os posicionamentos aqui na frente de todos eu acho que ainda falta também mais um ponto que nós como setor podemos fazer que eu acho que nós estamos evitando ainda o que pouco se é utilizado que é a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias o CONAER o CONAER foi criado existe uma lei que criou a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias do Brasil onde essa comissão participam todos os órgãos de decisão brasileiros nós somos membros lá com convidados a ANEA e a BEAR são membros convidados da CONAER lá dentro você tem o Ministério da Justiça a Casa Civil o Ministério da Agricultura a Vigilância Sanitária o que mais? Polícia Federal Receita acho que tem os 15 órgãos do mais alto escalão deste país estão ali dentro da CONAER e lá nós tratamos de questões de aduana sanitária de fronteira migratória justamente condutas de diversos outros fatores que envolvem os órgãos públicos da operação aeroportuária mas eu nunca vi outras questões que envolvem o safety no Brasil mas eu nunca vi as questões ligadas ao risco aviário e me preocupa muito eu acho que o Brasil hoje nós como um país reativo que somos e o risco que isso pode trazer para a aviação de um acidente sério no nosso país ele é real hoje nós vivemos um momento de risco eminente de ter um acidente aéreo grave neste país por uma questão de risco de fauna então trazer isso para o Brasil dentro de uma comissão nacional deste cargo eu acho que talvez seria importante até para trazer o próprio CENIPA o brigadeiro Luiz Ricardo está lá o brigadeiro Gustavo está lá dentro eu acho que isso também é para a gente poder alertar trazer esses problemas que são locais e pedir a ajuda da fiscalização da vigilância sanitária formalmente para aqueles casos que são mais graves porque são esses órgãos ou esses ministérios que comandam a fiscalização as grandes fiscalizações no Brasil eu acho que ali a gente pode também imbuir os agentes públicos de um pouco mais de atenção para esse risco que nós temos esses órgãos tem realmente o poder de polícia de ir lá e fechar o empreendimento e essa comissão nacional de risco de fauna ela é prevista aprovando o decreto de regulamentação um dos artigos dessa minuta de decreto é a criação de uma comissão nesse nível só para que todos saibam porque pouca gente teve acesso a essa minuta a gente está com o tempo bem apertado senão a gente fica sem café então eu só peço para ser bem sucinto é a última pergunta agora eu peço também para os membros se sucintam a resposta qualquer coisa a gente discute depois ali no coffee break não é bem rápido é Raul da BA aproveitando o gancho que o Douglas falou do Conaero e tudo que foi comentado durante o dia sobre ação civil pública eu não sei a pergunta é para o Douglas e para mim também que é da BA a gente que trabalha direto lá no Conaero e isso seria bom a gente começar a pensar em começar a usar a BA e a ANEA para acionar o Ministério Público formalmente até porque a ANEA em um período curto de tempo vai estar com uma associação bem parruda eu não sei mais quantos aeroportos que vão fazer parte mas são 10 no total então a massa crítica de aeroportos do Brasil vai estar conectado com a ANEA seria uma boa iniciativa da BA e da Junta com a ANEA fazer essa aproximação junto ao Ministério Público formalmente junto ao Conaero também para a gente começar a impulsionar essa ação civil pública para evitar o prejuízo diário das empresas aéreas e pior de tudo uma tragédia Raul dentro da nossa parceria eu acho que a ANEA até para falar a ANEA vai com esses novos ideias a função da BA A ANEA Ab comfort A ANEA A ANEA E aí